Tudo bem com vocês é TCGames! E vamos começar com mais um vídeo aqui para vocês De um case opening Não é bem case opening É tipo... Mas não é bem, tens aqui Skin é grande, sai sempre Pode ser esta skin merda Mas sai sempre É tanto giro, eu até gosto Eu tinha uma Quando jogava tempo 4 a 4 eu só gosto É como é muito bom É mano, quando és pobre, qualquer coisa é boa. Isto tem aqui a... é uma sorte, tem aqui uma coisinha no meio, depois tem aqui a... várias escolhas. E tens que acertar ou não tens... A melhor skin. A skin melhor skin? Pronto. O que importa é ter uma skin. As duas que tu escolheste têm que ter a mesma skin. Pra ganhar-se a skin. Se não... morreu. Ora bem, vai melhor começar-o? Moda. Quem é que começa? Posso começar tu. É sou eu? E eu vou ter perdido tanto dinheiro porque isto corre sempre mal do meu lado. Vamos lá. Ora bem, tenho aqui... e este é por último. Bem, começa eu não é outro? É. Tem muita pressão. Ora bem, vai ser aqui... Ui! Ui! É ele? Não, não, não. Skin, comemos 4 férias. E ai mano, gastaste 49 centimos para ganhar 24. Fantástico. Ui, e o menino? Agora é a tua vez ou? Sim. Onde é que é? Canto sobre a esquerda. Canto sobre a esquerda? Canto sobre a esquerda? Pronto. E agora... O oposto. Este? Não, o de baixo. O oposto do outro lado. Este. Do outro lado! A direita. Este. Ai, quase! Foi na mesma cor. Esta, qual será? Uma KANDA. GANDA KANDA, é bom. GANDA 6x. GANDA 6x, é um tipos. GANDA KANDA KANDA. GANDA KANDA. Já está. GANDA P7. GANDA P7. Ai, essa é toda destruída. Ou do... Ou doberia melhor. O que é? Os dois do meio. Esse e o outro, exatamente. Ah, quase. GANDA P7. GANDA P7. GANDA P7. Ui! Peste de profit, não é esta? Pay. Binks ele nem nos baixos. Ai, ai! Quase! Onde que dava a outra? Ai, era o oposto. Era o oposto. Olha, perdeste só 19 centinhos. Só perdeste 19 centinhos. Ah, mais ou menos. Pessoal, quando chegamos aos 5 euros, vamos para outra caixa. Caixa, que isto também é bem caixa, mas pronto. Ah, mais ou menos. A outra raspadinha. Fazes antes isto de uma raspadinha. Ah, raspadinha. Onde é que é? Olha, fazes os dois debaixo. GANDA feelings. Iaya. Uuuu! Uuuu! 1 euro! Profit! Já, tipo, profit duas vezes seguidas. Vamos lá. Assim, duas baixas e duas de cima. Ai! Ai meu deus! É que eu vi, é tipo, eu vi o vermelho e eu... Mentira! Uuuu! Uuuu! Eia mano, é tudo vermelho! Mano, é tudo vermelho, depois no meio azul. Olha bem. Ahn... Cante inferior à esquerda. Cante inferior à esquerda. É essa. E a do meio do lado direito. No meio do lado direito. Quê? Sim. Ah! Como é que está? Eita! 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 Tu montaste aqui e eu não do outro lado! Mas estiveste lucro, não é mesmo? Não foi lucro, foi tipo, custou. Custou o quê? Custa 49, estás a brincar comigo? As vezes a... 49 para 63, tens... Este é o último! É o último! Minha tio! Hum... És tu! Tu estiveste aqui... E... É... Eu saquei tomado uma hora. Nem mal! Perfeito! Tomei que está quente! Ora bem... Meio do lado direito. Meio do lado direito? Era do lado direito. Tu não sabes qual é que o lado direito do lado esquerdo. E agora... Superior do lado esquerdo. Superior do lado esquerdo? Sim. Ai! Ah, mano! É que eu vejo a cor e eu... Ah... Como é que... E que era... E era aqui outra vez. Ai... É que eu costumo jogar... Eu costumo jogar sem pop. Mas esta vez nós... Vamos lá outro cartão, não é? Outro cartão que é... Que é mais caro. Que é mais caro pode sair uma safada e meia. Pode ser que andar a capa igual a minha, na mãe. Ou uma auga com um turma deste. Ou uma nova com a minha. É... Vamos lá. Não sai Star Trek, bem não? Acho que não. Vamos lá vir. É o... Ah! 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 Não esquece. Não, não. Ah! Presto prejuízo de 20 centinhos. Claro. Os dois meios. Ai! Ah, mas... Aparece primeira cor. Gandhase King. Uh! Perdeste mais 40 centinhos. Quase 50. Eu tô com má sorte. Gander de alboretas e gander de alpinhetas E meu amigo Onde estava umas facas um bocado? Onde estava? Era aqui? Ya, ya Ei, mano. Eu usar-te na mesma cor? Ei, olha era o oposto E ainda só bot off Ora bem Aqui estou com uma sorte nisto que nem é bom Ya, mano Tiveste lucro duas vezes só Oh, mano, a sério? Onde estava a faca? Estava aqui Ei Se te sai uma faca ganhas lucro de tudo Tudo que perdeste recuperas de uma vez só Canto inferior direito e canto superior direito Canto inferior direito e canto superior direito Direito Onde estava a faca? Oh, mano, eu ia dizer, olha, vai seguir ali a carregar-me Está bem, só dá para mais uma cada Acho eu Yeah Ou fica de faltar um seu antigo Acho eu Não, é, só mais uma E eu depois vou vender Ei, mano, tira umas duas Tem muita pressão que é a ultima coisa É É Tem muita pressão que é a ultima coisa O que é, mais uma espanto coup yeah A mano, é uma espantulha Posso? Podemos Ai, oh Man, évidemment É só que eles costumam estar ao lado uma da outra Costumo É, Mano, para cima ou para baixo Costumo Oh Man, isso tudo está no oposto Isto está na... Do outro lado There's a certer Vai lá vender, vende tudo. Não sei se vende tudo. É, vende da Glocks, não sei, não teria um. Dá 7 tiros. Já dá para olhar. Perdeste falta, já havia caído. Ou faça um contrato com as skins mais potes. Vai correr mal, mas... Aqui o contrato é sempre alto, supostamente. Vende, vamos. Vou vender tudo. Já está, mas... Tem mais finos, não é? Pelos bestos. Vamos para o Tino Honesta. O Tino Honesta tem aqui faca. Tenta o outro, não há outro com faca. É tudo mais caro. Depois tem 1 euro. Vamos lá, sou eu agora. Não há mais caro. Não há mais caro. Com o Tino Honesta. Tinha mais caro. Isso é muito caro. Não há mais caro. Quanto? E agora eu gasto a bola. Agora eu trobo a bola. Quando tu fizeste aquela coisa a perguntar se eu vi que sim. E agora vai dar-te que sim, mas... Ganha famas. Ganha famas. Eeeeeeeeee... Ai, olha, eu fiquei a perder o pau. Eu ganhei o pau. Eu diria, olha, pau, ganhaste. Ganhas de 17 segundos. Os dois de cima. Ai... 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 A cor engana tal, tio. Eu tenho que tirar de cima. Mano, dois em cima, dois em baixo. Ah mano, eu tenho a mesma... As seguintes que fiz. Eu tenho que ir para o... O que é isso foi? Ei... Porquê que não escolheste em cima, Rui? Porquê que não escolheste em cima? Agora o premium estava em cima. Agora vai estar no lateral. O do meio e o de baixo. O que é isso? Onde tens aí o rato e o de baixo. Vamo para baixo. E os dois? Sim. Ai... Não digas que... A casa seis... Esse aparelho mesmo. O que é isso? Minha vale 700. Veja que eu tenho no meu inventário. Isso. Mano, saúdo. Até calma. Mas numa foiquinha aqui em cima. É, mas não foi nem essas. Ai... Mano... Não caça essa... Não caça essa... Não caça essa... Olha... Olha... Presto Profit. É a 4ª rosa. Olha... Por que é que não tentas com 3? Quanto é que custa o 3º? Agora põe no... Agora troca. Esse. Quanto é que custa? O preço é o mesmo. Só tipo... Tem mais coisas. Então... Mete-me 3. Assim abres 3 coisinhas. Ah... Ah... Mas tem mais, ok. Abres 3. Tens mais a nossa acertar. Que... Esse porquê também. É que tem que ser as 3 iguais. O problema é esse. Não é 2. Ah... Tem que ser os 3 iguais? Não, 2 iguais. Só. Dá-me 3. Ai... Hugo! Hugo! A qual? Não falei onde. Faço batida aí. Mete mais um centim para tentar abrir. É 10 cêntimos. Ai... Ai... 10 cêntimos. Caga. Eu tenho que ir suar. Ei, mano. Estava ali. Olha lá. Mete só duas. Vais dar uma aqui? Não, não, não. Mete só duas. Não corras o risco. É mais fácil esse. Acima e baixo. O da esquerda. Este? Uhum. Nope. Ei. Ei, mano. Só te sai as SGs. E são todas iguais. Não sei. Ah... Não dá bem. Ah... Não dá mais uma vez. Uma, mas tipo... Não é... Ban tudo? Não deve tudo. 3 horas. Quero dizer... Pshh. Cada vez que você es mais minha? Dias 4 horas, não? Dias 4 horas mais. Dias 4 horas. Daqui tudo que saiu. Ah, ainda é tudo que saiu. Ok. Mano... Esta até vale um. Enfio dito, esta glauacita. 1 euro. Glauac. Seu melhor que saiu, vê lá um euro. Bora. Tenta da outra. Eu não quero dizer a outra. Qual? Nada da caixa, mas agora abre aí. És tu. Espera. Ei, tu passaste, tu pondraste o outro. Tu pondraste o outro a cá, pô. Vamos vender. Ou andou? Isto estava em 3 de 5. Isto estava em 3 de 5. Isto estava em 3 de 5. Ai... Ai, 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 ai. Oh, mano, fone, oh, mano, troca-me de coisa, estou forte por SG. Estás a maldiçoar. Troca de caixa. Esquece. Só de 100 SG, só de 100 SG, esquece. Esquece isso. É, 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 é. Pode parecer que estou indo ganhando aí para o bispo. Tenta ai. Ai mano eu erro isso. Agora vai ser a maldi-suad por uma coisa. Os dois de cima. Ai. Uma 5x7. Grande Sculpt. Olha lucro. Se não sou eu de sacar-te lucro tu estás tramado. Se não sou eu. Ah mano meu rolo. Eu fiz balto. Paz balo. Obrigado. Eu digo assim. A diagonal de cima a direita. 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 Esse e o de baixo. Esse? Exato. Olha. Eu tento esse xixi. Eu tento esse xixi. Ai. Se não é que o pai é dado profit. É. Tidias pensar que tens skill para fazer isso. Não. Eu ia escolher a esta. Juro-te. Eu ia escolher a que tu fiz a esta. Ia sair uma feira. Mais. É. Faz o oposto do que eu fiz ao bocado. Ou do outro lado. O que? Não. Do outro lado. Esse e o de baixo. Este? Não. O da esquerda e o de baixo. Esses. Exato. Não. Não. Ah. Oh. Não me senti lucro. Profit. Não. Ah. Deves pensar que tens skill. É. Não é assim. Uma de eagle. 54. Já tive lucro. Lucro. Olha se a de eagle é fixe. Ah. Até bacana. Oh mano uma fofinha ali. Os dois de cima. É. Não montes nenhuma caixa das tuas. Ai, eu fiquei a ponderar se dá alguma coisa assim. Tio louco! Ai, quase, quase, depois despedimos, não tio louco. Já reparaste que nós estamos sempre nos três horas e tal? É sim, estamos a perder dinheiro até dar com um pau. Já, sim, estamos. Olha, houve alguém que saiu o Myper Beast. É nós que vai sair agora. Eu vou falar nela? Não é que ela estava? Que anda a 600? Que anda a 600? Olha, está... Na direita. Aqui, aqui? Sim, e no de baixo da esquerda. Vai seguir na Soul of the Princess, desse lado. Exatamente, aí. Ai! Não está a outra. Fiquei melhor ver se venceu uma cadeira. 6 de 6, eu não tinha precisado entrar para mais um, quem sou? Ai, olha! Ai, oh man! Isso está a grande da Jejão. Desculpa. Meio da esquerda e baixo da direita. Quase. Foi quase. Ai, mano. Tive de louco. Tive de louco. Estou quase duas vezes. Temos de louco. Ah mano. Temos de louco.... Tens skill para fazer isso. Ah mano, assim não dá. Os... dois da direita e baixo. Direita e meio e direita e baixo. Direita e meio. Direita e baixo. Esse. Não. É, mano. Sai grande a fula, grande a 600 dias. Ah, saca-se dinheiro. Fácil. Bem fácil. Oh, tive lucro. Lucro. Os dois de cima. Não. Ai. Não, lucro. Quase. Tá uma merda isto. Não é, mano. Não és youtuber. Para te sair coisas grandes. É, mano. Essa só volta. Estive louco. Regional de fábrica. Olha. Olha. Esquerda em cima e esquerda em baixo. Esquerda em cima e esquerda em baixo. E aí. Mais duas vezes. Um. Um. E aí, mano. É, mano. É, mano. É, tipo. É, tipo. É, tipo. É, tipo. Alá está a dar o real cheirinho. Onde é que é? Os dois de baixo. Oh, mano. Trigger. 10 de lucro. Oh, mano. Essa só volta off, mano. Ui. 10 centimos de lucro. 10 centimos de lucro. Isso. Os dois de baixo. Oh, mano. Olha, lucro. Nós vamos ficar aqui até sair alguma coisa de jeito. Tira alguma coisa de jeito. Passa-te. Que o jogo aqui acabas de matar embora. Ai. Oh, mano. Fone. Ai. Estás a matar embora-os. Onde? Os dois de baixo outra vez. Outra vez? É, para puxar. Ai por mim. Ai por mim. Estás a cheirinho. Olha, esta é a última. É a última. A tua, pois é a minha. É a última. É a última. E agora acabou o dinheiro de vez. Ai... Não, não meceu nada a mim. Olha, parece-te louco. Louco? Ai, não. Nós estamos daqui no Irigo. E... Diagonal da direita. Isto é a direita ou não? Sim. Vamos dizer esta diagonal. O de baixo. Esta? É. Ei. Vai atrás, senhor. Vai atrás ali. Vai. Não. Nada. Olha, lucro. Nós estamos aqui devagarinho. Um lucro. Um lucro. Não, não. Só vamos sair daqui quando não sair mais para vice, né? Este Profit. Que, que, que. Prejuízos. Os dois de baixo. Que é o último. Minha, né? Não, dos dois. Não. É... Afinal não. Afinal dava mais... Andavam os dois mais uma vez. Não. Afinal. 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 E vocês estão aí Mano. Mas, se isso me apena ver, tá-se aí malva. Já mano. E tira-la nessa caixa também era bom. Ai por visto. Ai por visto. Olha, eu só pedi uma... Galila. A que está à esquerda da... 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 da Hyper Beast. Mas só podia arrepender para mim. Ou aquela Sobadov estar aqui aos tentos de nojo. Puxa, mais é que é mentira. Não, queres ver ela aparecer outra vez? Não é para mim e vai ser a puta de uma Sobadov. Não vai ser a para mim e vai ser a puta de uma Sobadov. Calma, 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 calma. É preciso jogar com Carlos. É? Está no mundo e eu estes. É. Quase capaz de estar no meu posto. Olha, eu acertei. Eu ia dizer, mete no meu posto. Já que eu não consegui falar. Olha, mete. Olha, ontem tinha Hyper Beast a Boca. As duas não Hyper Beast. É, mano. É muito raro que tiver aqui a tipo... Olha, lhe prestes lucro. Tive, tive. Se não, não. Falhaste. Errou. Assim, só dá para eu jogar mais uma vez. Tu ficas a olhar. É. Só que queres tentar ir a vida cada da faca. Agora já não tens tempo. Agora agora é complicado. Uh. É, mano. Está ou aqui ou aqui ou aqui. É, mano. Ou está nos outros dois. Ou está nos outros dois. Não, nos outros não está. Tenho a certeza que estão num destes três. Tô. Não, tem mais. É, mas é que tem mais. Só Adolf. Só Adolf. Só Adolf, a minha segunda não hoje. Mas Sirex... 300. E... Quase que dava para outra. Não é. Tinha... Não tenho... Caixas. Nível caixas. Um... 69. Assim isto. Nem sei que é isto. Nenhum O que é isto? Quer experimentar? 900 Entra Não mas é preciso aqui, 37 centimos No money É isto eu tenho 5 centimos Nessa mesmo Acabou, tens ali 1 centimos, olha De 9 centimos, tens de carregar 100 centimos Espera 9 centimos, entra Red Gandalfours Xx combines Xxs Hey BV Oh Awww Pertаете? Em mandou o que é? Que vas de perdendo el 100 Logo fosse aguam Algum és que neco aceita o.. Estou e parou na p-65 mandates? Já ganhou, Maqui! Fez boa! Ai, vem para a Maqui! Olululululululul, quem ganhou.. Man,ника國 anja! Ele não ganhou Céline-o Man,opa me traja este e está tops! P 쓰나-o Caixas... Não é cêntimos. É cêntimos. Estás mesmo sentado um bocado. Agora vou te seguir andando as duas paredes. Andando as duas paredes. É uma longa. É de loco. Lovaste no cu. Não, não vei. Um cêntimo. Como é que tu ganhaste? Perdeste dinheiro na mesma. Não sei se te percebeste disso. Não sei se te percebeste disso. Não sei se te percebeste disso. Podes vender a do gajo também. Podes vender a do gajo também. Podes vender a do gajo. Pronto, já tens 9 cidóndimos. Posso sentar outra vez. Se vier alguém. Quanto tu és? Para obrigando a chegar no mais lugar. Oito. Zero euro. Oito. Podes vendermos. Alô. Oito. Tinha que ir ao gu. Lavei-o. Mande, olhe. Dá para aez mais uma vez. Rai meu. Ai meu Deus que sorte. Será que vem alguém? Mano, se a AW, AW é o que que é que peço? Eu nunca tenho sólido muito. Eu nunca tenho sólido muito. Mano, deixo aí por um bocadito que lá. E a saída? É, eu parei. Vai ser ganas doopunhetas e a ti vai sair umas... Pronto, está ganado. Pronto, perdi. Morri. Agora tinhas ganhado, remutando. Mano, 700. Sim, eu entendo. Fiz mais duas vezes? Já foste. Agora acabou o dinheiro. Agora acabou o dinheiro de vez. Agora não manda nada de fora, campeão. Não tem nada. Não tem nada. Pois, não tem nada. Morreu. Podia até mandar vir alguma coisa. É, mano. O que é que queres mandar vir? É? Tem a tua Glock? Qual é que é a tua? Minha Glock é uma stack 3. É mais caro ou mais barato? É mais caro ou mais barato? É mais caro ou mais barato. É mais caro ou mais barato. Quer dizer, é que é a tua não. Mas a minha está a 3. Já tenho skills contra a tua. Bom, vai. Perdi dinheiro. E mano, tu de ti te manda do contrário, tio. Aqui é o detalhes que eu perdi e ganhei, e fiz tudo. Jotai mesmo os ganhast. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da minha coleção para apoiar, se inscrevam. Se não está até o próximo vídeo e fui!